Eu pensei, pô, ele vai entrar. Aí é pra sacau pra você pegar ele, que provavelmente ele ia entrar aí e ia ficar mirando bomba, né? Mas aí... Porra, eu achei incrível esse negócio da Ashe, velho. Você tá a quilômetro de distância. Tem um que vai entrar na porta da... Aham, estourei lá, estourei lá. Ó, aqui o... Nossa, esse é o... A arma da Ashe é uma coisa insana, velho, na moral.